Siverino mestre, filho de Vitalino, homem feito de arte, um artista divino, mestre, artesão, barro e coração, anjo feito menino. Suas mãos habilidosas do barro sua vitória, lá no alto do Moura, baú de guardar memória, seu legado faz parte, Siverino é pura arte deixada na história. Siverino Vitalino, homem de muita emoção, o poeta do barro, cada peça uma lição, exemplo de lealdade, Siverino é na verdade o barro nascendo na mão. O céu está em festa, com a bênção do divino, Deus Pai soberano, falou pra Vitalino, Zé Caboclo e Mané, fiquem todos de pé pra receber Siverino. Nas mãos dos ceramistas, em cada peça queimada, no forno das lembranças, Siverino faz morada, sua história é alegria, Siverino é poesia em cada peça criada. Legenda Adriana Zanotto